Quando você trabalha na física, números muito grandes e números muito pequenos, você tem que trabalhar com potência de 10 e notação científica. Porque quando você trabalha, por exemplo, quer calcular a distância da Terra até o Sol, vai ser muito grande. Quero calcular o tamanho de um átomo, vai ser muito pequeno. Então, você trabalha o quê? Potência de 10. Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, 340, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no caso aqui, imagina você fazer isso aqui no braço, na mão, até mesmo na calculadora. Então, o que você faz? Isso aqui é uma potência de 10. Vai dar quanto? 34 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 34 vezes 10 oitava. Então, a potência de 10, quando eu tenho isso tudo aqui, é 34 vezes 10 oitava. Quando o número é muito pequeno, 0,00000036. 36. No caso, agora, o número é muito pequeno. Então, nesse caso, vamos trabalhar com a potência de 10. Então, no caso, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 após a vírgula. Então, 36 vezes 10 a menos 8. Então, quando é número inteiro, todos os zeros após. Quando é número decimal, tudo após a vírgula. E quando é decimal, vai ficar expoente negativo na potência de 10. E quando é inteiro, vai ficar o quê? Positivo. Então, por exemplo, eu quero calcular, por exemplo, quantas folhas eu consigo colocar empilhadas da Terra até a Lua. Obviamente, você vai trabalhar com a potência de 10. Porque você vai ter quilômetro, distância, cada folha é milímetro. Então, com isso, você trabalha a potência de 10. Então, o que eu faço? Então, por exemplo, se eu tenho isso aqui, 35 vezes 10 a oitava, dividido por 7 vezes 10 elevado a 2. Então, olha só. Nesse caso, eu estou fazendo uma divisão de potência de 10. Então, o que eu faço? 35 por 7, 5 vezes 10. Só que aqui, eu subtraio 8 menos 2, 6. Ah, e se fosse a multiplicação, 2 vezes 10 a quinta, vezes 3 vezes 10 a oitava. No caso da multiplicação, 2 vezes 3, 6. Vezes 10, 5 mais 8, 3. Então, eu uso quem? As propriedades de potência. Então, isso eu trabalho com potência de 10. Ah, mas existe a notação científica. Para que serve a notação científica? Para ter ordem de grandeza. Então, por exemplo, no caso aqui, primeiro, para transformar na notação científica, o número tem que ficar entre 1 menor que x menor que 10. Ou seja, o número tem que estar entre acima de 1 e abaixo de 10. Então, por exemplo, 34 vezes 10 a oitava não estaria na notação científica. Então, no caso, vai ficar aqui, de 34 vai virar 3,4. Só que quando eu diminuo o número, porque 34 é 3,4, diminuiu uma vez. Então, aumenta mais 1, vezes 10, levado a 9. Ah, 36 vezes 10 é 38. Também, o que vai acontecer? O 36 vai virar 3,6 vezes 10. O que aconteceu? Diminuir, aumenta, mas o negativo aumentando. Por quê? Menos 8 mais 1 vai dar menos 7. Então, isso que é a notação científica. O número tem que ficar em quanto? Entre 0 e 9. Para que serve isso? Para calcular a ordem de grandeza. Qual a ordem de grandeza de 3,4 vezes 10 a menos 9? A ordem de grandeza é 10 a 1. Qual a ordem de grandeza de 3,6 vezes 10 a menos 7? 10 a menos 7. O que seria isso? Se o número, por exemplo, tivesse aqui, 5,2 vezes 10 a 5, a ordem de grandeza seria 10 a 6. Porque quando o número de 5 para frente, por exemplo, 4,9 vezes 10 a 5, a ordem de grandeza é 10 a 5. Acima de 5, a ordem de grandeza aumenta aqui. De 5 em diante, por exemplo, 5 vezes 10 a 5. Já dá 10 a 6. Então, de 5 para frente, 8,2 vezes 10 a 5, 10 a 6. Acima de 5, aumenta o mancado na ordem de grandeza. Abaixo de 5, conserva. Mas antes de fazer a ordem de grandeza...